Nossa galera, cheguei aqui em casa, o brinquedo tá tocando sozinho, é mentira não pô, é verdade, o brinquedo é da nossa filha, tá brincando sozinho, não sei porquê, então gato aqui. E aí galera, beleza com vocês, espero que vocês não me conheçam, como é que vai assistir essa minha esposa Andressa Oliveira, Andretube, famosa Andretube na internet, mais de um milhão de acessos, meu amor. Ah, é isso aí gente, estamos indo aqui no Oxão, beleza, aqui no Oxão, propaganda aí, patrocina a gente, maluco, a quem não sei França, fez aí. Meu, Diret é mais de 100, tô melhor do que a Gudi Gang, se não tem pra mim, não tem pra ninguém, vocês sabem porquê. Vocês tão comigo ou tão comigo? Aqui ó, estamos atravessando a faixa, sei que aí não tem faixa, não existe né, é em Marte, aqui não tem ninguém né amor. Meu, Diret é mais de 100, tô melhor do que a Gudi Gang, se não tem pra ninguém, não tem comida pra ninguém. Mas é, carambas, olha ali ó, a gente passando, é aqui é Nancito, em Matagás, ó. Meu, Diret é mais de 100, tô melhor do que a Gudi Gang, vocês tão comigo ou tão com ninguém, se não tem pra mim, não tem pra ninguém. Aqui é a última, que é a lateral supermercada, tá vendo? É nóis. É nóis pra Teresina, né amor? É nóis pra Teresina, a cidade que a gente nasceu. Nasceu lá e morou lá há 20 anos. Dinheiro. Pois é, tomara que não tenha muita gente na gravidade supermercada. Vou até logo! Ó aí gente, quatro canequinhas pro seu cheiro né amor? É, minime e mobs. Aqui eu vou mostrar uma coisa aqui que é interessante, amor. Aqui, ó. Olha, galera, aqui, ó. R$7,99 essa bicicleta. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! R$199,00 no celular, R$199,00. R$130,00, esse daqui da Wiko. Tem, sei lá, bora ver os iPhones. Tem iPhone aqui, tem? Acho que é normal. É Xperi, Xperi. Tem a Sony, ó, R$299,00. Xperi, ó. R$179,00, Xperi, né? Vai, 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 vai. Isso é, galera. Põe a gente vai fazer aqui as compras e já voltamos, beleza? É nice. Isso é, galera, isso aqui é um equipamento novo que a gente escania antes de levar pro caixa, tipo isso aqui, ó, vou te mostrar. Viu? Aí fica aqui marcado o preço que a gente pegou. Quando chegar no caixa, não precisa nem botar, né? Nossa, como é que é que é lindo. Sem bombar, não encaixar dinheiro com besteira, não. Né? Né? Não, pois é eu. Tem toalha, tá R$19,90, né? Mas são grandes. Sim. Muito maravilhoso. Bora. Tem coisas aqui, muito interessante aqui, ó. Coisa de toalha aqui, também, ó. Muito louca. Vamos lá, vai fazer uma coisa aqui. Tô, mano, vai fazer isso com o movimento. Vamos debaixar no supermercado, não? Depois a gente vai ser expulso, né? Aqui, aqui é pra quem pega encomendos pela internet, depois vem buscar aqui no supermercado. Isso é aqui, nosso biscoito aqui, Lu, né? Tem dias que eu não mereço. Espera aí. Pronto, aí. Tá tudo marcado aí, beleza? Foi isso aí, galera. E nós vamos voltar logo, já já. E depois, no final, a gente vai dizer quanto que deu tudo. O fio de coisinho foi R$70,00. Aí, galera. Em tudo isso aqui, ó. Paguei R$70,00, né? Como se no Aldi tinha pagado R$40,00. Sim. Entendeu? Eu paguei os chips. Foi R$1,03,00. Sentimos. Esse aqui. Super, super, super e fromage. Qual é a super? Passe aqui, né? Esse aqui foi... Foi esse aqui, que foi de 20 centímetros. Aquele lá foi R$1,03,00. É... R$8,11,00 foi a coisa da minha esposa, né? Suan. É a Rancê. Qual é? Agora não sei se é esse ou esse. Sei lá qual é. Suan Rancê. É... Esse aqui, né? Espera eu levar daqui. O óleo. Essange. Isso aqui. Isso aqui foi R$8,11,00. Tem a laveta, que foi R$2,43,00. Não, foi R$1,50,00, laveta. R$1,50,00. E o... Isso aqui é pra limpar as mesas. Aqui de vidro. O L'Oreal Swan foi R$2,43,00, né? O L'Oreal Swan, você corre isso aqui, né? Foi. Não comprou muita coisa, não. Comprou... Comprou um pouco de coisa. Nós que é na L'Oreal, não é assim. É. L'Oreal Swan. Schwarz. É Schwarz, é uma marca conhecida. Cadê ele? Schwarz é esse aqui. Não, tá falando L'Oreal. Ah. Pois é. Vamos agora falar. Em tudo isso aqui foi R$72,00, R$73,00. Que deu em cerca de quase R$300,00, não foi? Foi caro. Quase, quase... R$300,00, não foi? Sim, quase R$300,00 isso aqui. Foi caro, pouca compra. Pois é, isso aqui tudo. Veio um copozinho também, né? Três, não será? Nesse pouquinho de compra. Comprou ele também. E um perfume da Scorpio, né? Scorpio. Paguei R$9,15. Pois é, galera? R$9,15. Sim. O copinho tá lindo. Amei demais, tá lindíssimo. Comprei também essa escova, né? Agora o B, ó. Ó que copo, gente. Copo lindo. E de vidro, né? Ele aqui é de borrachinha, ó. Isso é pra sair na rua pra tomar café? Pra fechar. Olha que coisa ótima. Gostei demais. Isso é pra tomar café, amor. Entendeu? Pra não esfriar, a gente pode levar pra rua com café dentro, sabe? Isso é pra quem tem carro também. Quem vai trabalhar, tem tempo pra tomar café em casa. Quando for pra academia, levar suco aqui dentro, ó. Sim. Exatamente isso. Foi isso aí, galera? Foi isso aí, nós. Vou testar minha escova oral bay agora. Minha escova oral bay aqui. Automática. Vou tirar o bafo do dente, o bafo de onça. Aqui, ó. O que eu gostei foi disso aqui, ó. Uma escovinha pra maquiagem. Parece que eu vou descovar o dente, né? Sim, parece. É bem moderno isso, sabia? Entendi. Pois é, galera. Pois. Até mais tarde. É nóis. Ó, galera. Aqui vem um carregador, né? Pra botar a escova assim. Aqui vem um carregador pra botar a escova assim. Beleza? Quantas tantas escovas? 19 euros. Aqui é o carregador dela. Beleza? Aqui é a escova elétrica, né? Ó. Geraldo aí. Patrocina a gente, né, amor? Patrocina. Pai no... Parabéns. Pois é. Vamos com o Aldo, gente. É nóis. E aí, galera. Beleza? Com vocês? Tô aqui outro dia, né? Pra dar pra perceber, né? Que tá meio diferente as coisas. É... Teve uma coisa que eu fiz muito louco aí com a minha cabeça, né? Eu vou mostrar pra vocês. Depois eu mostro pra vocês. Esses vermelhinhos que vocês tão reparando aí, não é isso, não? Tem outra coisa mais massa. Mais que vermelho. Avermelhadas. E o meu cabelo é tchonai. Obrigado, cara. Tô chegando lá. Vamos trabalhar. E é nice. Depois eu vou procurar aí o preço do iPhone direito aí pra vocês, beleza? E... Vamos lá, cara. É até mais tarde. Estamos aqui, mano. Estamos aqui com a nossa filha. Tá brincando, Léo? Foi como é, Lohonar? Tô brincando. Lohonar! Au! Au, Lohonar! Foi como é? O lobo, Lolo. Au! Ronar! E Loxian, foi como... Cachorro, cachorro. Loxian, ele foi como... E Loxá? Adelis. Adelis. Loxá, ele foi como... Loxá, Loxá. Loxá, Loxá. Loxá? Loxá. E Loxá. A Loxá... A Loxá, eu fui... A Loxá... Loxá, eu fui... A Loxá... Nossa, essa é a moa Sabe como pode sair? Essa é a Dani Não, ela nunca é, ela não gostou Viu? Uhum Ficou malornada Auuu Auuu Isso é, galera Chegou O Tchê tá botando aquele apesete na amada Ele O que você tem a falar? Rapaz, o que eu tenho a falar É que eu nunca esperei Que eu ia ficar numa situação dessas Entendeu, galera? Nunca Sinceramente Tô impressionada Porque é muito ruim Uma mãe ficar longe da criança Ficar longe do filho Entendeu? Por um motivo assim desse Entendeu? Por causa de um horário Por causa de um horário tarde Com minha filha fora de casa Voltando pra casa A gente Foi parada pela polícia E eles tomaram a criança Levaram a criança pra aí Onde ela tá, onde vocês viram Sim Depois a gente faz um vídeo diferente Sim Vamos chamar um vídeo explicando tudo direito Como foi tudo Né? Que aí Onde ela está É tipo uma creche Eu tô falando Eu tô aqui, mãe Sim, eu tô Tá filmando lá Eu tô aqui Pois é, onde ela tá É tipo uma creche Ela aprendeu muita coisa Porque ela fala muito bem Francês agora Tá em contato com outras crianças Também brincando Né? Porque tem outras crianças lá Que aconteceram coisas parecidas Ou outros casos Né? Pois é, gente É isso mesmo Desculpa aí também a qualidade aí da câmera Que tá sem o A gente não tem microfone, né? O microfone que eu botei aí A gente não escuta nada E Já escutei que fica um chiado Quando a gente tá Fazendo A imagem aqui na câmera Mas Depois a gente Dá um jeito de Comprar uma melhor Porque tá complicada Nossa situação aqui Pra ter uma câmera boa, né? Mas é isso Bora mostrar um pouco dessa rua Aqui pra vocês Tchau, gente Que zona de cheirão também beleza? O que eu vejo Seus olhos não mentem Te olho no ola queite Tá Copia meus looks e também o meu cabalho Não me importo não Somo o ref e o ano inteiro Olha mesmo Olha só Tu olha essa Tô te dar um jeito Aqui no campo dá uma beijada, já é isso, é muito caro, né, na estação de trem que dá caro demais, bora dar uma garada aí, pô, xixê valioso, pois é, nós, então vamos voltar lá no frango que minha esposa tá esperando, tá comendo lá o coisa bela, já comi o frango aí, vou mostrar pra vocês, beleza, e aqui, tá chegando aí o nosso índice aí, o índice na boa é búfalo que a gente vai comer, não é búfalo que a gente vai comer, não é búfalo que a gente vai comer, não é búfalo, acho que não, talvez deve ser frango, não, frango é wings, é asa de frango, não, wings quer dizer asa, entendeu, ah, chegou, obrigado, esse é bom, aí, bora ver com a mãe, é asinha de frango que também mais, como, como abre aqui, meu deus, a casa, sei lá, coxa, aí como é, galera, tá bem assadinha, bem assadinha, isso aqui é o, isso aqui é o coisa, pra passar a mão lá em cima, pra me descer, passar na mão depois, né, pois é, vamos lá, 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 vamos lá. A câmera, ah, oh, tu filmes, tu fais une session, allez, un petit live, c'est cool. Danガid, lui, il a du 1000 abonnés sur Youtube. Tchau, tchau. 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 Tchau.